O Wix Website, a plataforma e-commerce ideal para montar sua loja virtual. É impressionante o crescimento do uso da internet para compras no Brasil e a consolidação desse mercado online é indiscutível e aquele antigo medo do consumidor diminuiu consideravelmente. Consequentemente o e-commerce cresceu. No post de hoje você vai conhecer o Wix Website, a plataforma e-commerce ideal para montar sua loja virtual e todas as suas vantagens. E-commerce significa comércio eletrônico. É um conceito aplicável a qualquer tipo de negócio ou transação comercial que onde a transferência de informação seja feita através da internet. O e-commerce abrange uma gama de diferentes tipos de negócios desde sites de roupas destinados a consumidores e vendedores a sites de leilões passando por comércios, serviços e produtos mais diversificados. O e-commerce é atualmente um dos mais importantes fenômenos de crescimento na internet permitindo que os consumidores comprem e vendam bens e serviços eletronicamente sem importar à distância. Na Wix Website você tem boa experiência de navegabilidade. Vender pela internet tem seus segredos. O mais importante mesmo é oferecer uma boa experiência de navegabilidade para o usuário. Estar cômodo na página e conseguir mover-se sem problemas é fundamental. Por isso seu negócio online precisa oferecer uma navegação simples e funcional. A Wix Website Investe em Seu Querendo ou não, será necessário otimizar a sua página para ser encontrado mais facilmente pelos mecanismos de busca. Esse detalhe é mais importante do que parece. O consumidor precisa encontrar com facilidade o seu site e ter visibilidade da sua oferta em meio a esse conglomerado de sites todos parecidos. O seu cliente em potencial vai acessar o Google. Vai buscar o produto por sua categoria e você precisa aparecer entre as opções de busca. Para saber as outras dicas, acesse empreenderideias.com. Os links estão logo abaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube, cadastre seu melhor e-mail no meu blog e receba um e-book grátis. 30 truques para maximizar as taxas de conversão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho